Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui com um podcast aí galera, primeiro podcast aí do canal Com essa rapaziada monstruosa aqui Vamos aí pessoal, se apresentem aí E aí galera, beleza? Aqui é o Douglas do canal Segundo Player E aí pessoal? Beleza? Aqui é o Cami do canal Cami se Nintino Fala aí Hunters, beleza? Aqui é o Crimson Sun É isso aí pessoal, a gente vai conversar um pouco aqui Vamos bater um papão nervoso Falando aí sobre o futuro da Capcom Sobre o Monster Hunter World que vai ser lançado aí No ano que vem, no comecinho do ano que vem A galera tá bem empolgada, tem outros que nem tanto Mas vamos bater um papo aí sobre isso aí Fazendo essa questzinha basicona Bora lá galera? Eu quero ver sangue Quero ver? Eu quero ver a discórdia Eu também Eu quero ver sonista batendo em nintendista Eu quero ver... Eita, não é? Eita, não é? Eu quero ver Falcao Não, brincadeira Ah, é de zoeira, gente A gente tem que ser amorzinho Sim A gente tem que se amar Então vamos lá, vamos caçar o... O amor sempre prevalece Ô meu Deus Já tá apanhando já Já comecei tomando na face já Fui com o Kami e o estilo dele passou pra mim já Minha aura Mas então, galera O que vocês tem a dizer sobre Monster Hunter World? Bom, eu já escolhi essa quest nesse local Já porque parece muito com a tela lá que apareceu no Monster Hunter World, né? Tela floresta É a Ancient Forest, não é o nome? Uhum Eu achei que ficou muito... Nossa, peraí Me deixa, bicho Eu correndo aqui o bicho me travou Eu acho que é essa tela que é bem parecida, cara Teve gente que até falou que talvez seja Algumas telas parecidas com a do Monster Hunter inicial Só que modificada, né? O que vocês acham aí? Mano, eu acho que seria legal se eles trouxessem mapas diferenciados Também, né? Pra fugir um pouco já dos mapas que a gente tem E trouxessem também as masterizações dos mapas antigos, mano Que ia ser uma nostalgia... Nossa, sensacional É, pelo menos alguns, né? É, não todos, obviamente Mas... Se o que tivesse a disponibilidade, se eles trouxessem ia ser... Nossa, demais Seria massa demais, né? É, eu só acho que eles têm um puta de um potencial, né? Porque eles vão lançar pra PlayStation 4 e Xbox e PC Então vai ser um puta de um game bonito, né? E como vocês falaram... As plataformas, né? É, então As plataformas E como vocês falaram que vocês são mais saudosistas, né? A gente joga desde sempre E esteja bonito e algumas áreas que vocês viram no começo já estejam mais bem apresentadas É Pô, mano, aquele mapa ficou bonito pra caramba, né? Ficou Ficou Eu acho que a interação também ficou da hora É Isso é uma coisa que, tipo, tinha no Monster Hunter, vai, de DS, que você podia usar o mapa a seu favor, né? Pra pular, pra pular, fazer os bagulho Mas agora é um... Tem um a mais, né? Isso é Isso é, é um a mais... É um a mais vivo Mais vivo É verdade Mais vivo Parece que agora vai ter muito mais interação com relação ao mapa e o caçador, né? Uhum É, mano, e tem essa pegada, né? Não, desculpa, pode falar Isso, não, isso vai ser, tipo assim, uma coisa que já é positiva, né? Porque você vê nos Monster Hunter de hoje em dia, não tem tanta interação do mapa Não acontece, tipo, muito, como pode dizer, muito evolution, né? Como os caras falam Sim Que é a modificação do mapa interagindo com a sua gameplay Isso vai ser muito interessante, mano É Realmente Pô, você vai usar um... uma flash bomb Você dá um tapa num insetinho lá e... Pronto, aí, toma aí seu flash bomb aí É Mas o outro chegou aqui de boa É, velho, ele falou assim, ah, o meu irmãozinho tá morrendo, eu vou ajudar ele Aí ele morreu É, mas ele passou ali tão de boa Apareceu aquele tipo, porra, interessante esse Monster Hunter World aí Vou parar pra ouvir um pouco, tá ligado? Né? Ai, caralho Será que o Pinoc vai estar no World lá junto? Quem? Ah, eu gostaria, hein, mano, eu gostaria Porque como ele também... O Pinocatrice Ah Eu gostaria que tivesse, mano, eu gosto desse bicho, velho Ele é bem fácil, é bem tranquilo, é tipo a entrada do Rank G, né? Mas eu acho ele muito bacana A armadura dele, principalmente aquela armadura de evento, mano, é muito bonita, velho É Ah, droga Ih, dormi Ai, que vacina Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ai Dormi não Dormi não Eu quero dormir, me deixa Deixa Eu queria estar dormindo, velho Deixa dormir, pô Eu acho que fora, fora toda a evolução gráfica que o jogo está propondo, né Tem a evolução de jogabilidade também, né? Tem, mano Olha aí Tá com uma jogabilidade muito... Eu, mano Muito fodástico Alguém dormiu em filme com a América Sim, cara, é... Eu acho que... Tá bem fluido, né? O game, né? Porque não tem loading Não vai ser open world Mas já não tendo loading pra você transitar diária Já é alguma coisa que te dá mais liberdade, né? É Um pouco mais de liberdade É isso aqui E que eu acho correto, né? Pelo amor de Deus É, porque já tava... Já tava na hora, né? É, então Tava, tava na hora Muita gente que reclama disso, né, mano? Sim Por que esse dodinho aí e tal? 4, né, velho É, duas coisas que o pessoal reclamava que parece que eles vão corrigir, né? Uma é essa perada do mapa E outra é a parada de usar os itens, né, mano? Sim Tem que ficar fazendo a ação pra eu tomar, né? Exatamente O cara toma, depois ele coloca o braço pra cima É, eu sou foda Pô, mano Dá licença, cara Toma de boa, tá ligado? E o pior é que o tempo que ele faz essa animação O bicho já chegou nas costas dele Já bateu Já tirou toda a vida que você tinha recuperado É, então É verdade Enfrenta um bicho muito bruto Que nem o Rajang Quando ele tá no... Quando ele tá no pitão da vida, mano Meu Deus Você é louco, você não consegue quase tomar, mano É o mesmo É complicado Tô morrendo já, esse daqui Tô morrendo? É, esse daqui já... Já tá no pó da Gaifa, já Mas Monster Hunter World não é só amor, né, galera? A gente pode esquecer que tem o Rage aí Poderoso por trás, velho O famoso Rage Da galera que... É Tem uma galera que ficou bem triste, né, mano? A galera ficou bem triste Eu até entendo, tá ligado? O lado da galera De certa forma Eu só acho que é muito... Tipo, é demais o Rage, tá ligado? Sim É, não era pra tanto É, que dizem de fazer uma tempestade no copo d'água, né? É, exatamente É, tipo, por exemplo A galera, sei lá Pega um Hunter lá Que ele só joga no PC Aí, ou sei lá No PSP Ele só tem a versão de PSP, tá ligado? Aí ele fica com raiva Porque, tipo, não vai sair pra 3DS Meio ridículo Porque, tipo, ele não tem o 3DS Ou até o cara que tem 3DS, tá ligado? Tá jogando as últimas versões E fica com raiva Porque vai sair pra outro console Pô, Monster Hunter Ele começou na Sony Não tô falando que o certo É ficar na Sony também Como também não é Ficar só na Nintendo, né? É Tipo, ele já tem transitado De um console pro outro e tal A galera fica chateada Fica chateada A relação é a seguinte Então, assim Pra você poder desenvolver um jogo Pra poder evoluir o jogo Você não pode ficar preso Só a um tipo de console Você tem que ampliar Você quer Fazer um upgrade naquele jogo Você vê que A maioria dos jogos Hoje em dia De sucesso Eles não estão só presos A um Praticamente console Eles são na maioria Pra todos os consoles Às vezes Até pra console Que Tipo assim Não faz nem sentido Tá ligado? Você não pode só ficar preso Naquilo Se você quer Ter um Uma desenvoltura melhor Ter um Um público bem maior Você não pode ficar preso Só a uma ferramenta Você tem que ampliar Pra todas Isso é uma coisa Que eles fizeram, né? Que ampliaram pra PS4 Xbox One E PC É, realmente Isso aí foi uma grande novidade, né? Porque quando costuma lançar Monster Hunter Nós ficamos uma plataforma única, né? Não existe Tipo Pra várias plataformas, né? Multiplataforma no caso, né? E o World Realmente ele entrou com três plataformas, né? Que é uma grande evolução Pra Capcom, né? Por título do Monster Hunter também, né? Porque Existe um mesmo jogo Pra várias plataformas, né? Eu acho que não existe nenhum Monster Hunter, né? Multiplataforma Multiplataforma não A não ser esse novo Que vai ser lançado, né? É, só o... Xbox One e PC Só o World É, tem um que tem Em algumas outras plataformas Mas não conta muito bem Principalmente pro público aqui Nosso, né? Do lado do Brasil Estados Unidos Pra esses lados Que é o Monster Hunter Frontier, né? Ele existe ali pra Xbox 360 Play 3 Ah, sim, é Existe o Frontier Frontier também Mas ele não conta, né? Não conta, tipo assim Em relação ao que a gente Tá comentando sobre o World, né? Sim Ele não entra nesse quesito Ele é bem restrito, né? Em questão de... Deixa eu fazer uma pergunta O... O... O MNH, o World Os servidores vão ser interligados Com... Com PC, console E... E... Sony, Xbox Vai ser tudo interligado Ou vai ser cada um tem o seu servidor? Cara, eu acredito Que cada um tem o seu servidor É Eu também acredito É muito difícil Principalmente Microsoft e Sony Cara, se juntar Eles são, tipo, inimigos mesmo É muito... Acho que não vou lá Ah, não Talvez... Talvez tenha PC E Xbox One Sim Que nem a gente tem Minecraft, né? Eu sei Não, mas... Uma coisa engraçada É que... Tem um jogo Que ele vai contra Isso que eu tô falando agora Que seria o... City Fighter 5, cara City Fighter 5 Você consegue jogar A própria Playstation Playstation 4 Com PC Entendeu? Então é possível É, mas eu acho Meio improvável Principalmente de Play 4 Para Xbox Eu acho meio improvável Ah, da minha parte Mano Eu acredito que Possa Eu acho que Vendo em questão De empresa E empresa Mano É bobice, né? Porque talvez todo mundo ganha, né? Sim Todo mundo vai acabar ganhando As duas empresas ganham, né? É, e sem contar também Que praticamente Seria um baita De uma jogada boa Com relação Ao jogo, né? Mas isso Será que envolve As empresas? Mano, eu vi uma frase Acho que foi De um diretor Da Microsoft Que falou Alguma coisa assim Tipo Nenhuma empresa Tem Ser uma empresa de sucesso Não é que dizer Que as outras empresas Estão afundando, entendeu? Alguma coisa Parecida com isso aí Que eu vi Alguém falando Da Xbox Eu acho que Eu vi Foi o... Acho que o... Um dos Patrão lá Da Xbox Não, eu falo Que pra você É, se eu não me engano É o Phil Spencer, né? É, pra você ter Ter sucesso De uma empresa Não é porque As outras empresas Estão afundando, né? É, não precisa Ver as outras afundando Pra ter o sucesso De uma empresa Mas ele vê Ele falou isso Ele falou isso Em relação ao Switch Vocês estão ligados, né? Sim Mandaram uma pergunta Pra ele do Switch Ele falou Não, mano Acho que é um puta Do console, ué Sim, não tem que ter É, tá certo Isso já envolve Um pouco Até o... Como se dizer O hate, né? Porque tem uma galera Que tá Tipo, hateando Muito o Word Tá falando Que o jogo Tá perdendo O foco dele Tá perdendo Toda A experiência Do jogo Mas, mano Tipo assim Você quer Que o jogo Ele se torne Tipo assim Ele fique Por exemplo Como o Monster Hunter 1 O resto da sua vida Ou você quer Uma coisa nova É, aquilo que eu falei Uma na Capcom A Capcom é meio que Forçada Ela ter um Um avanço, né? Os fãs cobram muito Da desenvolvidora, né? De produção De evolução, né? Ninguém quer ficar Parado No tempo, né? Não quer ficar Estagnado Só em um jogo Porque querendo ou não Para e pensa Você tá jogando Monster Hunter 1 Você tá jogando O jogo Já faz 5 anos Vai me dizer Que o jogo Não vai enjoar Enjoa Então Eu não sei No Monster Hunter, velho Então E tem gente Que fala Não, enjoa Que não sei o que Tá, joga o jogo Durante 5 anos Sem parar Só joga o jogo 5 anos O dia inteiro Sem parar Vai me dizer Sem nenhuma atualização Sem nada, né? É, sem nenhuma atualização Nem nada Mano Não tem como você É Não perder a vontade De jogar o jogo Sim Não falando que Por exemplo Todo mundo Que joga o jogo Há muito tempo Perde a vontade Mas tipo assim O Front ainda Para as empresas Tipo assim Para eles poderem Manter o público deles Com relação àquele jogo Eles precisam estar Aprimorando o jogo E não mantendo ele Igual sempre Sim Eu ia falar O Front ainda é um pouco Diferente Porque ele acaba sendo Um jogo Pay to win, né? Ou Pay to win não Pay to play Pay to play Então Ele acaba tendo Muita atualização De servidor, né? De monstros novos Armaduras novas Tudo novo Então Você consegue se manter Por mais de 10 anos O jogo Já está no ar Faz mais de 10 anos Obrigado, hein Pancada Eu dei uma carada No Fireball Que legal Mas É necessário mesmo Que o jogo evolua, né? Certeza É necessário que haja mudanças Para que o jogo evolua, né? Logicamente que a Capcom Tem que se cuidar Para não realmente Acabar estragando A essência do jogo, né? É uma coisa que eu até Sempre tive muito medo, né? De a Capcom acabar Avacalhando com a essência Do jogo, entendeu? Eu acho que é Deixar de ser monstros Para passar a ser um outro jogo Eu entenderia mais O rage em relação a isso Do que o rage em relação A alterada de consoles, tá ligado? Ah, não Isso aí é Não, isso aí Tem o rage que é alterado De console também, véi Não, tem Sempre tem Mano É absurdo Tanto é que Na época que o 4U Foi anunciado para a gente Foi anunciado para o acidente Eu lembro que Mano, é sério Muita gente Estava muito brava Porque, tipo assim Não ia lançar para PS Vita, tá ligado? Só ia lançar para 3DS E o pessoal estava Metendo a boca Ai, que não sei o que Que o jogo é lixo Que não vai lançar para PS Vita Só vai lançar para essa bosta De 3DS Que não sei o que Que o jogo é um lixo Que... Mano Só que aí Separa e me pergunta O jogo lançou O jogo lançou Passou Dois meses Você via hate? Não Então Aí do que adiantou O pessoal ficar dando hate Em cima de um jogo Que Além de nunca ter jogado Porque Ver vídeo no YouTube Não é jogar Vamos Deixar isso bem claro Para todo mundo Ver vídeo no YouTube Não é jogar É Jogar uma experiência Jogar uma experiência Exatamente Não adianta você ver vídeo E falar Porra Tipo assim Não adianta Mas a Jogar que tá Tá com o Skink Na veia Ah mano Eu tô jogando com o celular Eu tô foda Nem sei como é que eu não morri Da primeira vez É porque é assim gente Eu brilhei no primeiro vídeo Tá Eu brilhei Só que Deu inútil E aí Você tinha que botar isso A tona Pode cortar Eu deixo E tipo assim Tem muita gente Que pega o jogo Por exemplo O trailer do Monster Hunter World Tem muita gente já Que viu Já tirou as conclusões Com base num trailer De o que? Três minutos Meu Deus O que que você vai fazer Com três minutos De Tipo assim Trailer Não é nem gameplay Não é nem gameplay E você não está jogando Você não tá sentindo A sensação de jogar Você tá simplesmente Só vendo Você não consegue Tirar conclusão nenhuma Tem gente que fala Ai que consegue sim Que você tira conclusão Mais do que ótimo Não tira Não tem como tirar Impossível você tirar Vai me dizer Que assistir um vídeo É Tipo assim A mesma coisa Do que você tá jogando Ali Do que você tá Não é mano Não é Não é Não tem dessa Sabe o que acontece Cara Tem gente que vê Por exemplo Um trailer E vê uma opção Que aparece lá Sei lá O Hunter ganhou Um golpe novo E ela já vê Aquele golpe novo Sei lá De uma forma Totalmente ridícula Em cima disso Ela já monta Um jogo Totalmente diferente E aí já começa A montar o hate dela Tá ligado É Não porque ficou zoado Esse golpe não podia ser assim Que podia ser desse jeito Mano O golpe é como se O esquema vai ser Como os desenvolvedores querem Tá ligado Aí você tem que ver Os caras Os caras Estão vendo O que a comunidade Está querendo Os caras Estão vendo Isso Só que tipo assim Mano É muita Babaquice Você simplesmente Tirar conclusão Com relação a um jogo Que nem lançou Sim Com certeza É muita Babaquice Isso Não é Mandando indireta Pra ninguém Taca no Tipo assim Mandando todo mundo Tomar no cu É sim Não 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 é não Mas tipo assim É uma coisa que Eu vou ser bem sincero Eu já fiz isso Eu já fiz isso com Dark Souls Que eu via vídeo de Dark Souls E fala Pô Que jogo bicho Vai tomar no cu Que jogo bosta É mó difícil Já fico triste Então tipo assim O jogo é difícil Pra caralho E todo mundo falava Não Que é difícil Pra porra Que não sei o que E tipo assim Eu na hora que vi As gameplay Achava o jogo Uma bosta E passou um tempo Eu pensei Pô Eu vou jogar Pra ver como que é Esse bicho Desse jogo Mano Pra que que eu fui Começar a jogar Praticamente Essa é minha segunda É Minha segunda franquia Favorita Então tipo assim Eu tive a experiência Do que tá acontecendo Hoje em dia Já com Monster Hunter World Sim E eu tenho certeza Que depois que o jogo Ser lançado O pessoal vai Praticamente Vamos se dizer Calar a boca Com relação a isso Acho que grande parte Do rate É porque o pessoal Não tem condição De comprar o console Ainda mais dentro do Brasil Ah filha da puta Que é um console Muito caro Ai meu Deus Não é tipo 200 reais Pode fazer uma pergunta Ninguém tem Life Founder Aqui nessa Nessa caçada Não Eu tô pobre Eu tenho Mas você morre Antes de poder usar Rapaz Eu corro Antes de poder Nossa Eu olhei pro seu HP Eu olhei pro Life Founder Aí quando eu fui apertar Então você morreu Eu falei Não vou gastar Com o morto Não Ô louco Nossa Pocada Pocada Você tá ligado Você tá fazendo isso Na minha live Ai ai Caralho Os caras estão Afiados Eu sou rancoroso Ah tá É rancoroso Ah eu sou rancoroso Então Eu sou rancoroso Eu sou rancoroso Então né Olha lá Eu sou rancoroso Então né Eu sou rancoroso Eu vou falar Do rage Da galera Da Nintendo Tipo Com base no que eu sei Porque Pra quem não sabe Eu tenho Switch Eu comprei o Switch Pensando que teria Monster Hunter Pra ele né Lógico Não foi um dos principais motivos Mas teve gente Que comprou O Switch Só pra jogar Monster Hunter E A gente ficou um pouco decepcionado Com essa Com esse anúncio Eu fiquei decepcionado Eu fiquei feliz e puto Tá ligado Só quando você fica feliz e puto Então Eu fiquei assim Porque eu pensei que ia ter Monster Hunter Pro Switch E Acabou que Vai lançar pro Playstation 4 primeiro Porque a gente tá com o Generations Faz quanto tempo o Generations lançou? Tem uns Dois anos? É mais ou menos Então Aí a gente tá com o Generations Há dois anos No 3DS É O Generations foi em 2015 Foi em 2015 né Então E o E o Double Cross Já lançou pro Japão Tipo Uma cota já tá lá Tipo A galera jogando Essa porra E Foi mal Pancado E Pachem Pachem E E E a gente ficou tipo Sem nada Tá ligado E aí quando Anunciaram O O Ah Eita Essa porra no mato Véio É Onde foi? É Então quando a gente viu Que ia lançar o Monster Hunter Double Cross Japonês né A gente falou Puta Caramba Vai vir pro Ocidente também Né mano Pô Tô empolgado Imagina jogar Monster Hunter no Switch Tipo Você vai poder jogar no portátil Vai poder jogar na TV Você vai falar Caraca Que experiência louca Aí vem a Capcom E fala assim Ah então A gente vai lançar o Monster Hunter Ah legal Beleza Bacana E o Double Cross pro Ocidente Ah Então mano Puta A gente não sabe Quanto que vai lançar Pra vocês no Ocidente Eu acho que isso é mais questão De a Capcom Em relação ao Ocidente Do que em relação ao console Entendeu Sim É mais ela Dá importância Para os orientais Né No caso Do que Respetificamente De console Né Sim Sim Ah Foi tipo Um bagulho muito frustrante Tá ligado Teve gente que aceitou de boa Por exemplo Eu Não que eu citei assim Nossa Meu Deus De imediato Não Mas Eu falei Ah mano Beleza Isso é uma empresa Estou procurando o que é melhor Para a empresa E tal Às vezes Já tipo Deu né O que tinha que dar Na Nintendo E aí eles falaram Ah mano Vamos buscar outros meios Outros caminhos Para evoluir A A franquia A franquia E falou Ah beleza né Vamos aí Mas teve gente Cara Que ficou com ódio No coração Velho Que tipo Realmente Sentiu E ficou amargurado E falou assim Mano Vai se fuder Tá ligado Eu vou te boicotar Mano Entendeu Então Puta Isso é ruim Tá ligado Tanto para a franquia E quanto para a gente Que é fã Porque Lógico Eu não tenho condições De comprar o Playstation 4 Não tenho Vou ficar com o Switch Por muito tempo Vou ficar com o Switch Por muito tempo Se eu tiver um PC Que rode o Monster Hunter World Vou jogar Se eu não puder Vou fazer o que O que que eu posso fazer Nada Entendeu Então Essa briga Que tem Dos fãs da Nintendo Com a Capcom Porque tá saindo Monster Hunter World Só para o Playstation 4 Aí os caras Só olhavam para mim Não Porque Monster Hunter World Dava para rodar no Switch E falaram Irmão Não dá velho O Switch é um portátil Ele é um portátil Que faz Mais a transmissão Para a TV Entendeu Até quem joga Zelda Que é um game Que eu tô jogando De vez em quando Eu não ligo Para essa porra Mas todo mundo Ficou enchendo o saco Porque de vez em quando Cai o FPS No jogo Não tem como Imagina Monster Hunter World Que é um puta De um game bonito Pelo que eu sou Foi apresentado Num portátil Então cara Não tem condições Não tem velho Não tem Eu particularmente falando Acredito que no futuro Possa vir sim Uma franquia de Monster Hunter Para o Switch Porque é um puta De um console É um Mano Não tem nem explicação Para falar O quão divertido Dessa caralho O tanto de coisa Que ele oferece Ah mano Foi mal De boa De boa Então é complicado Entendeu Para a gente Como fã Aceitar algumas coisas Caramba Que que é isso Já matava os Velocity Prey Vê a Prey Vem Prey Ah mano Não Para que Vé Ah mano Tá morrendo O tamanho desse bicho Super bom Nossa Mano Ele tá muito grande Vé Quem que é A gente ficou mais triste Vê Eu fiquei mais triste Por causa disso Entendeu Porque eu achei Que foi um Pouco de Descaso Tá ligado Com a gente Que tá na Nintendo Tá ligado Mas Eu aceitei Tá ligado De boa Falei Ah beleza Suave Vou fazer o que Não tem que fazer É Mas sendo sincero Toda a história Da Nintendo Mano Velho É muito difícil Eles Tipo assim Eles vão mandar Para o acidente Eles não vão fazer Esse descaso Eu tenho certeza Eles estão esperando O momento certo Só para anunciar Mano Eu não sei Eu não Eu não Eu não manjo Muito disso Mas se eu não me engano Eu não vai tomar Nintendo Direct É tipo Ainda no meio Desse ano Eu não Eu não manjo Esse negócio Ah eles botam Todo mês Né véi Tipo Sempre tem algum anúncio Eu tô esperando Anciosamente Por Pokémon Esse é o meu assunto Do vídeo Mas Pokémon é meu amor Então eu tô esperando Então mas Sei lá véi Eu acho que tipo Dá para fazer Monster Hunter Para todo mundo Entendeu Eles estão fazendo Para PC Estão fazendo Para Xbox Estão fazendo Para PC Chopper Então dá para fazer Para o Switch Também Eu acho que Monster Hunter Dá para ser Para todos Espera Entendeu Ah mas Particularmente Na minha opinião Eu tenho quase certeza Que eles vão lançar Eles Eles não Não vão ser Trouxo Bastante De não Não lançar Para o Switch Tá ligado E ainda mais Para o Ocidente Porque eles Eles têm Uma ideia Do público Que tem aqui Tem muita gente Que joga Querendo ou não Então Eu acho que Querendo ou não Eles lançarem Para o Ocidente Seria uma boa forma De o pessoal Comprar o Switch No Ocidente Também Com certeza Sim Mas Provavelmente Eles vão lançar É quase certeza Disso Eu lembro Que o Eu lembro Que o Monster Hunter O 4U Ah que que aconteceu Ali Foi o Foi o Generations O Generations Foi anunciado Pelo que me lembre Na metade do ano Numa Nintendo Direct Até que todo mundo Ficou Nossa que não sei o que Que vai lançar Que não sei o que E tipo assim Foi na metade do ano Agora Será que o Double Cross Não vai ser a mesma coisa Tá ligado É verdade Porque normalmente Eles anunciam Tipo O jogo Do Ocidente Pro Ocidente Eles anunciam Metade do ano Para No próximo ano No começo do próximo ano O lançamento Mas daí se eles lançarem Somente para Para Switch Não lançarem para 3DS Eu que vou ficar puto Porque eu não tenho Switch Eu tenho 3DS Tá vendo Ah mas o Double Cross Vem para 3DS Aí que tá Não tem como a empresa Agradar todo mundo Sim Tipo Eles fizeram Eles lançaram Na época Que tinha Que era para a Sony Que começou na Sony Playstation 2 PSP e tal Ele mudou para a Nintendo Na terceira geração A galera não ficou tão revoltada Que nem hoje Mas teve alguns Que ficaram também Tipo Isso é inevitável Não vai agradar todo mundo Principalmente Uma mudança radical Como essa Mudar de uma plataforma Para outra É Isso é uma coisa Alguns ficaram felizes Pra caramba A galera que tem Switch Claro que não vai ficar Feliz A galera que iria para a Switch É Mas Mano Eu conheço gente Que tá super feliz Assim Todo bem empolgado Que a franquia vai Vim para a Sony Porque tem um Playstation 4 Tá ligado Então tipo Então acho que é mais Questão financeira De rede Entendeu É isso Ainda mais No povo do Brasil Entendeu O Brasil Exatamente É a questão do que a pessoa tem Eu tenho tal console Então eu quero que lance Para o meu console Tá ligado É tipo É meio que É Como é que é a palavra É É É um egoísmo Tá ligado É um egoísmo Isso também Eles não veem o lado do jogo Com relação a Tipo assim A franquia Eles não querem ver O que é que aconteceu Meu irmão O que é que aconteceu 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 Porra Eles teleportou Já me dando uma bada Eles não querem Ver a franquia crescer Eles querem Simplesmente Que o jogo lance Para eles Exatamente É um Hunter Que tem tipo O cara que tem A posição 4 Xbox E E PC O cara não tá nem aí Fih Ou Switch Switch também O cara não tá nem aí Para qual plataforma Tá lançando O importante é jogar o jogo Né O que eu falo É mais uma questão Financeira Né Do que Hate Né Por causa do jogo Como um Hunter Eu sei que não é fácil Ter todos os consoles Claro que não é Mas eu vou onde a franquia for Ah eu também vou Eu gosto muito de Monster Hunter Eu sou fã da série Então Se ela sair no Playstation 4 Eu tenho Por sorte Eu tenho o Playstation 4 Eu vou aí Se eu não tivesse Eu ia tentar for PC Porque eu tenho o PC Se não fosse Paciência Eu ia esperar o meu Double Cross Que eu acredito Que vai sair pra Switch Ou 3VS Né Que engraçado Que eles inveteram dessa vez Né Antes Saiu O Na 4ª geração A gente teve aí O 4 Ultimate Na 3ª geração A gente não teve O A gente teve A última opção Joga o Switch Japonês É Monstro Não precisa de legenda Não É só que eu sou Monstro Não é em ponto E joga em japonês Não MH Não precisa ter Não precisa estar Definitivamente Traduzido Você pode jogar Vendo os ícones Eu joguei Monster Hunter Frontier Coreano Por muitos anos E não sabia nada De coreano Eu aprendi Depois de jogar Mas Durante o início Eu não sabia nada Nada, nada, nada Então Finalizando o que eu estava falando O Monster Hunter 4 Ele saiu Saiu o Monster Hunter 4 E depois a gente teve O Monster Hunter Ultimate Aqui eles estão fazendo O inverso O Generator Saiu a primeira versão Pra gente E a segunda versão A gente não sabe Se vai vir Né Mas eu acredito Que vai vir sim Eu também acredito Que vá Mas e com relação A uma coisa Que o pessoal Me pergunta bastante Live Em comentário Lá no Face Com relação A jogabilidade Do Monster Hunter O que vocês acharam Que O real Até agora Não foi mostrado Muita coisa De novidade Né Tem tipo De questão de arma Né Eu vi o que Eu vi bastante Coisa novidade Lá de Great Sword E de LS Também Vi Hammer Também vi Eu vi Eu vi É o Hammer A gente viu Eu vi até demais Porque eu adorei Aquele Sim O cara Descendo a ladeira Deslizando E depois Girando O Hammer Feito dois Ali Caraca Aquilo foi muito Foda Super Generations Eu fiquei empolgadão Eu fiquei empolgadão Naquela parte Ali Mano Que que é isso Isso é Generations Legal Vamos aí galera Tive que sair Não deu tempo Nada Tá Tá Pra quem não sabe O segundo player Tá no serviço Você tá ajudando a gente Aqui no vídeo Então ele vai sair De vez em quando Vai desaparecer E jogando o celular ainda Tá galera Então perdoa eu Perdoa eu Pelo vacilo Mano Eu não conheço essa área Não Tá Beleza Só vem pra cima Essa é Old Desert É Com relação Com relação A mobilidade Os caras pegaram Bastante a mobilidade A jogabilidade Pra ser mais exato Eles tiraram Como Uma planilha Do Generations Isso é claro Porque Também É complicado Você pegar Um negócio Totalmente novo E recriar Totalmente novo Totalmente diferente Sim Eles pegaram já Por exemplo Um pouco Do Generations Um pouco De tudo Pra poder Trazer uma jogabilidade Pra um jogo novo Que por sinal Parece que vai estar Muito diferente Então Tipo assim A jogabilidade A jogabilidade Pelo que a gente Estava vendo Na gameplay Tá um pouco Mais fluida Como Tá nos Monster Hunter Atuais Que tá bem fluida Não tá uma jogabilidade Travada Isso já Porra Já faz uma Grande diferença Porque Querendo ou não É chato Você Tipo Ter pouca movimentação No personagem Acho que eu morri Vai não amigo Ou ele vai voltar de mapa Acho que ele morre não amigo Então tipo assim É uma coisa que Vai ser Muito bom pra franquia Principalmente pra esse novo jogo É bom Eu vi Eu vi Lança Lança Não vi muita alteração É então No Hammer Eu vi aqueles Upswits Muito interessante Opa A gente tem A cena dele morrendo Pensou Deu um chute Ali nele A Charjada Comeu o solo Boa E Mano Uma arma que eu vi Que eu fiquei impressionado Foi o Bo O Bo Ele tá rápido pra caramba A mobilidade dele Tá sensacional O Under Dá uns tiros Ele dá uns dash pro lado Tipo parecendo Não sei se vocês chegaram a ver O dash do Bloodborne Ele dá aquela esquiva pro lado Mano Tá muito da hora o Bo Mano Mas uma observação Aquele tiro daquela Acho que Da Da Heavy Bull Gun Tá parecendo FPS Véi Aquilo eu achei muito Você achou massa Eu achei muito Rambo Tá ligado Mano Caralho Na hora que eu vi aquilo Eita porra Já me atraiu A hora que eu vi é que lá Já lembrei da cena do Top Gun Lá É Caralho Caralho Mano Aquilo foi sensacional E aquilo Pra quem não sabe Acho que vai ser o Rapid Fire É É o Rapid Fire Com relação ao A nova A nova A um novo jogo Mas ô Então na verdade Não é o Rapid Fire É Que os caras que analisaram O Virgin Hunter Ele Eu acompanhei ele bastante Lá no Twitter e tal Ele viu isso daí Ele falou que é um novo tipo de munição Não cara Eita Figa É Então Ou seja É uma munição Que provavelmente Deve ser tiro de normal Porque se for Pierce Aquilo ali vai ser roubado demais Tá vai Vai Mas todo MH tem uma arma Que é roubada É Eles chegaram a anunciar Algum novo estilo de arma Para o World Tipo exclusivo Ou não Eles só vão recriar todos os outros antigos Está confirmado Os 14 que existem Que vão estar lá também Mas tipo um único não né Tipo Só vai ter para lá Um novo no caso né Não Não E se eles não falarem ainda não Se falasse Eu com certeza Eu ia saber Eu acompanho Os 14 ele inclui aquele O novo estilo do Double Cross Lá que é o Com o barril Não 14 armas Não 14 armas Ele lá é o estilo Não é arma Ah ele lá é o estilo É Ah foi mal Então estou boiando É o que mil Ah entendi Eu achei que era um estilo de arma Com relação a estilo Eu acho que no World Não vai ter essa incrementação Não Não tem Não tem estilo no World né Não Mas os caras são um abundão Eles não colocaram o bagulho Debaixo d'água Só fizeram o cara transitar Só De uma área Para outra Nadando Ou seria uma coisa interessante Ah mas será que não vai ter Não Não vai mano Eles não mostraram Por que que eles não iam mostrar Pô mano Tá só embaixo d'água Pelo amor de Deus Pô sabe o que podia ter Sabe o que podia ter Combate aéreo Meu irmão Sabe não tá usando a remobra Para voar Então mano É verdade Combate aéreo Nossa velho Vai com a remobra voando Em cima do bicho Assim ó Nossa Pode ser que apareça Seria da hora Em matar um ratalão No alto Assim Aí você dá um Fucu nele Ele cai no chão Vamos deixar bem claro Que essa ideia A gente tá colocando Nesse vídeo Se enrolar Depois Se enrolar Vai ter que ir no geral Podcast Podcast Vídeo Vocês tão usando Drogue É Podcast Podcast A gente tá colocando Essa ideia Se acontecer isso Nesse jogo Capcom Ó Patrocinado É Patrocinado Nós aí Imagina que louco Tipo você montado Na remobra lá E no ar Batando ratalos Nossa Ô Cami Ô Cami Oi Monta na remobra E escolhe a quest lá Mano Pô verdade Pera aí Eu já escolhi o Silvão Que eu morri Vacilão Seria massa Seria massa Demais Essa é uma coisa Totalmente nova Uma coisa que a gente Ia ter que adaptar Quem sabe né Uma coisa que eu achei Da hora também Foi o multiplayer Véi Achei muito louco Nossa Você poder entrar No meio da quest Né velho Isso Achei da hora Cara Isso eu achei legal Porque é uma coisa Que eu acho Mó ruim É você entrar No Gatorade Hall de DS E você Ah Esse cara tá Em quest É Nossa Esse cara tá esperando Puta Esse é chato Véio Isso é muito chato Cara E E o legal também É que você vai caçar Por exemplo Que você vai chegar Pra caçar um monstro E aí nessa área Você pode achar Outro monstro No mesmo lugar Que o cara Entendeu E eles vão ficar brigando Puta Eu achei isso muito louco Mano Porque quando você vai caçar Uma quest De dois monstros Você já espera Que vai ter outro monstro Você fala Não beleza Vai aparecer um Joe Aqui na meio Da quest Então eu vou ter Que matar ele também Mas quando você Não tá esperando Nada Tipo Você tá só indo Caçar um monstro E aí de repente Vê um ratal Usando o dano Razante do céu Cara Muda toda A sua gameplay Muda tudo O que você Planejou Pra aquele negócio Mudou É da hora É porque na verdade A questão Do monstro Seria assim Planejamento Mesmo Tipo Uma situação Real Por exemplo Você vai estar Pra caçar um monstro Pode acontecer De aparecer outro monstro Se fosse uma situação Real Sim É uma coisa Impresivível Não tem controle É uma coisa Impresivível Ah Caminho gameplay Ah Mano Caraca Eu já tô jogando No celular Já morri Pega um chamele Se você tiver jogando No controle É uma suave Tá Continua aí Desembolando É uma coisa Imprevisível Isso é uma coisa Que praticamente Monster Hunter Ele Trai Vamos dizer Entre ações Ele quer trazer Uma gameplay Imprevisível Porque cada caçada Que você faz É uma coisa Diferente Querendo ou não É uma movimentação Que o monstro faz Porque você percebe Que tipo assim Cada caçada Diferente Acontece uma coisa Diferente Tem caçada Que dois Hunter Vai morrer Tem caçada Que um Hunter Vai morrer Tem caçada Que vai dar fail Tem caçada Que vai acontecer Isso Tem caçada Que vai acontecer Aquilo Sim Sim Isso é uma coisa É demais É demais Porque é difícil Fazer Mas já pensou Se eles Incrementassem Uma imprevisibilidade Tipo assim Dez vezes maior Com relação Aos jogos atuais Aham Mano Ia ser um jogo Que tipo assim Você ia pra class Você não ia saber De nada Você só ia tentar Fazer a class Porque ia ser muito Hard Pra poder Tentar completar Ela Então mano Tipo Por exemplo Igual no trailer Que o cara faz A gameplay O caralho O objetivo dele É matar aquele dinossauro Que tava todo mundo Falando que era O Baby No Joe Só que na quest Tinha área Onde tinha um monstrinho Lá Aquele que É bizarro pra caramba Que engole Um apinotop inteiro Sem esforço E tinha o Rathaus Tanto é que o cara Usa o ninho do Rathaus Pro Rathaus Bater no bicho Pra completar Tem um Poison voando Ai ó Tem um Poison voando Ai caralho Nossa amigo Nossa Fadigou Que que é essa fadiga Não sei Nunca vi isso Ele corta a estamina toda Toda? Corta a estamina É Eu conheço Se você correr Agora é só o A dansepe na veia Eu tenho os R de drink Da vida Então ai Pô Isso é legal Sabe Tipo Tem vários bichos Ambiente Você poder utilizar Os bichos Pra Te ajudar Na quest Entendeu? É porque Querendo ou não Os bichos são Eles são São bichos Igual os animais Também Eles não ficam Sim Logicamente passivos Com todos os animais Igual o gato e cachorro Entendeu? Eles se atacam Se vem na rua Então Acho que os monstros Funcionam da mesma forma Sim 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 Então isso foi legal Com a mesma raça deles Eles podem até ter um Friendfire Mas tipo Com outros monstros Eles com certeza Vão ficar hostis Também né Tipo Eles não vão tipo Um olhar pro outro E falar Olha lá Tem um Hunter Vamos pegar ele É Aí seria bem Irreal mesmo Isso Mas tudo com relação A esse jogo Parece que vai ser Totalmente Com relação Totalmente positivo O que é que vocês acham De dificuldade Vocês acham que vai ficar mais difícil Vai ficar mais fácil Eu acho que vai ser uma questão de adaptação No começo ele vai ser um pouco difícil Pra gente se adaptar Exatamente Toda mudança Que eu não mostrei Hunter No começo você fala Pô Isso aqui tá um pouco difícil Porque é uma coisa nova Mas depois Eu acho que vai ficar bem tranquilo também Eu achei muito bacana Aquele negócio de Ninja Hope Tipo Ficou meio Shingue Aqui no Kyojin Ficou muito foda Ah De ficar sem problema Isso Não A Ninja Hope Lá Isso Ficou muito bacana Pra interagir com o cenário Com aquela cordinha Muito massa Isso Eu pensei que era os Mantle De Kyojin Ah os Mantle Também ficou bacana De Stealth É Mas a questão da cordinha Ficou muito velho Muito massa Muito velho É Ficou muito Elder Ficou muito Elder Não Ficou da hora mano Eu curti também Acho que É legal Eu já curto esse sistema De montaria Eu acho que É um bagulho Que tem que ter Porque porra Você vai querer pular Em cima do monstro Cara É isso Pega o Camelhos Aqui agora Ah monta nele aí Joga ele no chão E vamos arrebentar com ele Eu acho isso legal E essa cordinha Traz um novo conceito Pra isso Sim O bicho lá Que eu não lembro O nome dele Acho que é Atinof Atinof Alguma coisa Que é o dinossauro Que eles caçam lá no trailer Sim Ele Teve uma hora No gameplay Que ele segue o Hunter Pelo cheiro do Hunter Ah você falou Dinossauro Isso Aí essas mantas Que o cara usa Elas são justamente Pra disfarçar esse cheiro Eles tem vários estilos Tem uma que disfarça o cheiro Tem outras que É Não sei Eu não sei exatamente As funcionalidades Que elas fazem Mas Uma que ele usa lá É pra chamar a atenção do bicho Outra é pra disfarçar o cheiro dele Cara Isso vai Vai ficar muito interessante Nas caças Vai 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 diferenciar muito É porque as caçadas Não são as funcionales Quem vai se fodendo Tu vai ser o Quezun Porque o bicho Só É Só vai pelo cheiro É verdade E agora Será que vai ter Quezun no World? Tem que ter né Ah vai Ah Quezun tem que ter né É que tipo assim O pessoal A maioria não sabe ainda disso Mas Um dos Principais Ele vai ser Voltado à franquia principal E tipo assim Como é relacionado Voltar Com a franquia principal É tipo É um Um da franquia principal É Certeza que eles vão colocar Praticamente todos os monstros Se eles vão colocar todos Tipo De lançamento Com certeza eles vão acrescentando Por DLC Por atualização Como por exemplo No World No Online Quero dizer No online Foi aquilo Foi o início Eles deram Um breve Uma breve É Início Ao jogo E com relação ao tempo Que passando Eles foram acrescentando Monstros É Acrescentaram Fatales Acrescentaram Tigrex Acrescentaram Devil Joe Acrescentaram O último Agora Que foi o Nargacuga Acrescentaram O Yama E tipo assim É quase certeza Que eles vão fazer A mesma coisa É É quase certeza Porque Por ser Da franquia Principal É Meio Trouxa Não Eles não Colocar Uma quantidade Alta De monstros Porque querendo ou não Por ser uma Da franquia Principal O jogo vai ficar Vivo Por muito Tempo Entendeu Então Acredito Até sim Pelo menos É o que todo mundo Espera Pelo amor de Deus Quando eu pegar Esse monstro Eu vou jogar Essa porcaria Até virar Vou jogar Vou jogar Um monte Vou jogar Com o meu neto Uma dúvida Tipo assim No Monster Hunter 4 Eles lançaram Eles mostraram Estilos de monstro novo Por causa Nersilla Por exemplo De aranha Vocês conhecem Algum que o pessoal Gostaria de ter Assim Ou que vocês Mesmos gostariam De ter Tipo Um parecido Assim Puta Que parada Eu vou falar Um Vai Até falando Da aranha Tem um No Frontier Que eu acho Sensacional Ele parece Um escorpião Mano Se tivesse um monstro É o Akura Exatamente O Akura E ele é muito louco Aquele monstro Eu adoraria Se eles colocassem Um monstro Naquele estilo Da mesma espécie Dele Não precisa ser O Akura Mesmo Mas mano Se fosse da mesma espécie Seria sensacional Caraca Agora tu pegou pesado Então eu acho Eu acho que Eu acho que o universo Do Frontier Tem muito monstro Que poderia estar Entrando dentro Do World Também O Akura É um deles Seria interessante Mesmo Mano Eu queria um monstro Tartaruga Então Eu tenho O Deiba Lá do Frontier Aquele monstro É um gigantesco Da areia Uma coisa Uma coisa Que eu Que eu queria Muito Que Capcom Por favor Realiza esse sonho Bota o Raviente Bota Bota a batalha De 24 players Nessa porra Desses jogos Mano Nossa Vai ser massa Mesmo A primeira vez Que eu vi O Raviente Saindo da terra Aquele Cinco Grupo De Hunter Indo lá atrás Do bicho Para matar Demorando o dia inteiro Para matar A porra De um Bicho Mano Isso é Tipo assim Cara É sensacional É eu que já matei ele Realmente Praticamente Um dia todo Para matar ele É horas e horas Isso Tipo assim Na minha Humilde Opinião Para mim Eu curto o jogo Com relação A dificuldade Por exemplo Pegar um monstro Por exemplo Do mh Que demora Dois minutos Para matar Para mim É muito chato Agora Agora Você para E fica Com um monstro Por exemplo Meia hora Ele matando Dez minutos Leva Até uns Vinte minutos Para matar Eu acho Legal Agora Se fosse pegar Para você Ficar Por exemplo Vamos lá Vamos botar Quarenta e cinco minutos Da quest Para matar Um monstro Cara Na minha opinião Ia ser sensacional Velho Eu acho Bacana Eu acho bacana A minha experiência Eu falo Para o Pancada Na live live Ele falou Ah mano Você chegou Botando o Gorg Não sei o que Cara Monster Então é o seguinte No começo Você mata os bichinhos Bostinha Fraquinha E tal Você mata um rapalhinho Você mata um Great Jag Você mata os bichinhos Quando você já fica Gerrante Você já fica Bolado Cara É só os bichos Bruto Você vai querer Matar bicho Bosta Para que Fala para mim Para que Mano Não tem sentido Matar os bichinhos Você vê MH Ele é um jogo Legal Porque você vê A sua evolução Além da evolução Das quests Isso que é uma coisa Louco Nossa Sensacional Mas vamos Mano O Word Ele está prometendo Tipo Tem muita coisa Que a gente está Deduzindo aqui Porque Para o pessoal Que ainda não Viu o trailer Não deu para Tirar muitas conclusões Do trailer E das gameplays Que foram lançadas Eu quero que eles Fazem um trailer Específico De cada arma Exatamente Para ver as mudanças De cada arma Especificamente E eles fazem no front Vai ser muito show Quando vê Sim Vai ser legal Vai ser do novo Eu acho Vai ser um puto De um gamer Eu estou até procurando Um PC gamer Teve grandes mudanças No Hammer Grandes mudanças Na Longsword Eu vi Eu quero ver O que eles vão Colocar na lança Para ver O que eles vão Trazer de mudança Para lança Calma Calma Com certeza Isso aí Não É que tipo assim Com relação A jogabilidade Eles vão deixar A jogabilidade Por exemplo Do Generations E vão acrescentar Alguns ataques novos Por exemplo Como eles normalmente Sempre fazem Porque querendo ou não O Generations Ele Implementou muita coisa Só que querendo ou não A base é do 4U Certo Mas ele O Generations Foi mais para eles Falar assim Vamos botar Um instrumento Desse jeito E ver o que esses Maluco vão achar Aí eles viram Que o cara Todo mundo curtiu Falaram Então beleza Agora a gente vai Botar isso Num jogo de verdade Que a gente vai Falar que é daçada A saga original Entendeu Foi tipo isso Foi mais uma Uma questão de teste E deu certo Deu Vamos ver Esse jogo Ele tem tudo Para dar certo Tudo Tem Tem Muita coisa Também Que a gente Está tirando De confusão Precipitada Mas Ah ele roubou Minha última poção Filadão Ah meu deus Você que escolheu ele Não reclama É criado Vé Ah não reclama Roubou Minha última poção Outra coisa Que eu quero dizer Rouba mesmo Ah ele morreu Ele pegou Energi Bink Beleza Outra coisa Que eu quero dizer Também É que tipo A gente tem um grupo Eu e o Punk Que é o Viu da Calango de Ferro Inclusive o Valeu O Kami está lá também E tal Aí os moleque Estavam chorando Em relação ao Generations Para o Double Cross Que o Que o negócio Era mais uma DLC Cara Todo Não sei como é Que foi Nas antigas Mas todos os jogos Da franquia Que tinham na Nintendo Primeiro eles lançavam Um Game E aí depois eles vinha Com a versão Ultimate Que tinha o G-Rank Que tinha as armas Mais boladas E os caras Sim 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 Então eu Não sei como é Que eles vão fazer Isso com o World Não sei se eles vão Lançar essa versão Agora E depois eu sei lá Tipo World 2 Por exemplo Não se bem que não Douglas Eu já vi já numa Um Flyer Na versão Ultimate Do Ultimate Edition Vai ter Uma DLC Extra Do G-Rank Do White Fatales Sim Sim Então provavelmente Eu não sei se eles vão ser Eu acho que já vai estar Implementado um jogo Só aí Algumas peças Vão ser Tipo DLC Sim Então Vamos ler O G-Rank já vai estar Dentro do jogo Porque tem muita gente Que chora Tá ligado Ah eu acabei de comprar O Generations Eu vou comprar o Double Cross Porque é uma DLC Do negócio É uma continuação Mano É assim vai Só que o Dura Que vai DLC De Quest Com certeza vai ter Como eles já colocaram Já O White Fatales Vai ser DLC Então Então já podemos Deduzir uma coisa Disso tudo Se for real mesmo Esse Flyer A gente já pode tirar Uma conclusão De que Eles estão começando A adaptar Por exemplo Eles estão adaptando A franquia de Monster Hunter Com relação As outras franquias Porque Todo mundo Todo mundo sabe Que hoje em dia Tem o jogo base E tem o jogo Ultimate Que vem com todas As DLCs Que serão lançadas Posteriormente Então A gente já pode Até tirar uma conclusão De que Se for verdade Essa versão Ultimate Do jogo Com certeza Vai ter Muito conteúdo Que vai ser pago Isso é uma coisa Que se for verdade Mesmo Já tá claro Então Então tipo assim Óbvio Obviamente É errado É Só você dizer Que é um pouco Porque Mano Na franquia de Monster Hunter Até hoje A gente viu Só DLC Grátis Nossa Big Elder Dragon Sim Se você pegar Agora E mandar Tipo Uma coisa Você tá adaptando Com relação Ao mercado Hoje em dia Eles tão adaptando Com relação Ao mercado Exterior Porque Todo jogo Hoje em dia Praticamente É assim Eles lançam A base Eles lançam A versão Ultimate Que vem Com Season Pass Com a caralha Toda E ganhou Alguns boninhos A mais Então Certeza Que vai ter DLC Paga Se for Verídico Essa Essa Informação Então A gente já pode Tirar essa conclusão Só que Eles podem Inovar Com relação A muitas Coisas A gente Não pode Saber O que Que eles vão Fazer É Uma Uma coisa Até que A gente Comentou No outro Vídeo Que o Nosso amigo Pancada Vacilou Com nós Zueira Pai Que eu te amo É Foi em Relação A vantagem De você Jogar Monster Hunter World No PC Do que No Playstation 4 Porque Como a gente Falou Tipo É Pra você Jogar online No Playstation 4 Você tem que Pagar Né Tipo Você paga Lá Pra jogar Então A gente Tinha chegado Meio que No conceito De que Provavelmente Ia ter uma Mensalidade Ali Igual No Frontier Pra jogar O World Porque Senão Quem ia Comprar Ele No Playstation 4 Ninguém Vem Qual seria A vantagem É Entendeu Então Outra coisa Que a gente Pode deduzir Também É que Seria Mensal Pra jogar No PC Também Seria Mais ou menos Um promulgivo A vantagem teórica Seria De jogar Numa Televisão Né Sim Verdade É Mas Hoje em dia Se você conectar O PC Na TV Também É Sim Ah mano Eu acho Um pouco Tipo assim Na minha opinião Eu acho Muito difícil Ter mensalidade Eu acho Que vai mano Não é É que Sabe por que Tipo assim Tem muito jogo Que tem Tanto pra PC Pra PS4 Pra Xbox One E tipo assim Eu acho Que seria um ponto Positivo Ter mensalidade Cara Porque eles Poderiam ter Um investimento Em cima do jogo Entendeu Vai manter o jogo Vivo É a mesma coisa Que acontece Como Sim Enquanto tem investimento Eles tem como Recurso Pra poder fazer Atualização Pra poder manter O jogo Entendeu Sim Sim Só que tipo assim Para e pensa comigo Ó Tem BF1 Agora se vai dar certo Isso Não sei Tem Por exemplo BF1 BF1 Tem pra Xbox One PS4 E PC Certo PS4 Xbox One E você lança Você paga mensalidade Lá da live E da Da PSN Sim E PC não Entende Tipo assim É uma coisa Que Cara É uma coisa Que eu acredito Que não pode acontecer Ah Não sei Mano Porque BF BF O forte dele É no PC Mano Não é no No Playstation Ah não Falar pra você Que tem mais gente Hoje em dia Jogando em console Isso eu também Conheço bastante Também Tem muita gente Que joga em console Também O BF Ele é tão forte Em PC Quanto nos consoles Não é só o PC Não Por isso que eu acho Eu acho estranho Eles mandarem mensalidade Tipo assim Não é Não é Querendo ser forte Nem grosso Nem chato Mas tipo assim Quem tá jogando Com console Tipo assim O pessoal do PC Tem esse privilégio De não ter que pagar Na verdade Você paga uma mensalidade Né Ah não 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 Mas isso aí É só conta de internet Tá de sacanagem É Então Porra Só que é a questão Você tem um console Você paga a internet Pra jogar no console Também Isso que eu Você paga a mensalidade O console Você paga a internet Pra jogar no console Mano Então véi Isso eu tô falando Qual que vai ser a vantagem É O que eles vão fazer De diferente Que vai falar assim Mano Compra do Playstation 4 Que o do Playstation 4 É melhor que o do PC Véi É isso que eu tô querendo dizer Ah mas é difícil Acho que é condição de ter Eu não ter Tem gente que não tem PC É Tem gente que só tem console Tem gente que só tem computador Entendeu Ah Eles fizeram multi-plataforma Por que? Pra mangi mais gente Né É que Tem gente que Prefere mais console Do que PC Isso é óbvio Tem muita gente Que eu conheço Uma delas aí O irmão do Crimson O irmão do Crimson É O irmão Ele gosta Dez vezes mais de console Do que de PC Tanto é que Ele joga Bem raramente No PC Então é tipo E quando ele joga Ele vive reclamando Que Prefere um console Do que um PC Mas enfim Mas Mano No meu ponto de vista Eu acho muito difícil De isso acontecer Puto Esqueci de renovar o livro Sem contar também Que Outro privilégio Do PC Enquanto você paga Um jogo De console Que é Tipo assim 280 Conto No PC É tipo 180 Mas na verdade É mídia física É porque Quem compra no console Mano Prefere comprar Mídia física Agora que muita gente Compra digital É digital É com preço É quando você É quando você Tá querendo jogar o jogo Ali É tipo Bem isso Mano Ah mas sei lá Mano É difícil de engolir Mano Sério Se eles fizer isso É uma das coisas Que Eu não vou me desapontar Eu vou entender Claramente Mas Ah sei lá Com relação A jogos atuais Praticamente Nenhum jogo Eu acho que a Capcom Inicialmente Vai perder muito público Você vai fazer pago Porque Muita gente Não tá acostumada Com isso né E sabe E o pior disso tudo É que tipo assim É um jogo principal Da franquia E querendo ou não Cara Poucos jogos Pagam mensalidade Pra Pra ter Acesso A mensal né Sim Eu conheço a mesmo Tem só o Frontier Tem o que O Warcraft Lá do World of Warcraft Da Blizzard né É o jogo E eu não conheço Eu não conheço Algum outro jogo Que tenha que Ser pago mensalmente Pra ter acesso Vamos ver mano É Mas que nem eu falei pra você Sempre tem um ponto positivo E negativo né Sim Com certeza Claro É Pagando mensalidade Com certeza O jogo vai continuar vivo Isso Vai continuar vivo Eles são obrigados A atualização E tudo mais né Isso você vê pelo Frontier Porque o Frontier É um jogo Que você paga mensalidade O jogo Tá tipo Há mais de O que Dez anos Vivo Tá Há mais de Quase Quase Quinze anos Já Então Toda vez Existe alguma coisa Nova né Sim Sim Então Ah mas provavelmente Provavelmente No World também Eles vão fazer a mesma coisa Sim Mas vamos ver Lembrando que Essas são apenas Expectativas A gente não tem Nada confirmado ainda Ó o pancada Voltou Eu tô deixando vocês falar Vocês estão falando pra caramba Não dá nem espaço pros outros Eu fico de boa aqui Pode ir Pode ir Entraga seu pneu Deixa Chega atropelando de lança Aí Fiz Sai jogando todo mundo pro lado Ele está escondindo todo mundo Só tá Tá Everlify na boca de vocês Tipo Cala a boca Caraca Não Pode ir Eu deixo Pode falar Que desceu E morri ainda Isso foi Cala a boca Cala a boca Não Não Isso não é nada certo É tudo a nossa opinião Aqui É a nossa opinião E pode vir a acontecer Porque O jogo foi Anunciado Uma semana atrás Um mês Por aí E tipo Assim Não tem por causa de informação Não dá pra saber nada Então Não tem que não saber nada É A única coisa que dá pra saber É que Os malucos Estão em rage Cara É isso Olha assim Eu falo Cara Eu não sei o que acontece A maioria das pessoas Que assistem Monstrante no meu canal Eu vejo lá Pelo Pelo aquele Google lá Que mostra a idade Do seu público É tudo velho Mano É tipo Tudo Elder Dragon Que nem o Punks Mano Tipo Colocinho a bolada Cara Briga No Facebook Como se fosse Tipo Mudar a vida Deles O negócio Caraca Vocês estão com doença Gente Menos Guerra Mais amor Mostra Até pra todo mundo Se não tem como jogar Faz que nem eu Assiste Tenta comprar um PC melhor Rouba De algum caminhão Alguma coisa Eu apanhei Eu apanhei aqui Pra Remobra Vai Aê Remobra Filha da puta Remobra Vai matar o cara Nossa Tem algum frame invencível Quando você está tomando poção? Eu tomei uma poção ali E o espinho passou pelo meu corpo Ai que delícia Ah eu não sei mano Só sei que foi assim Mas é como a gente diz Agradeço A gente está dando a nossa opinião aqui do que pode vir a acontecer Então galera Não vamos tirar tudo que a gente está falando e que isso vai acontecer Verdade É Por favor de Deus Não vai fazer isso Até porque a gente está aqui só trocando uma ideia Não passa isso em casa Isso A gente só está trocando uma ideia Conversando de boa Vendo qual é Deixando a nossa opinião com relação A tudo agora que foi entregue Mas não é nada certo ainda Mas uma coisa eu digo E digo de novo Se eles lançarem Para o Switch Monster Hunter Eu acho que vende mais Do que Porque mano Portátil Hoje em dia Para a vida que o ser humano leva É É o melhor É mais compensatório Isso eu concordo Porque Mano Eu estou no trampo aqui Eu estou jogando pelo Ai Eu estou jogando pelo celular Mas mano Eu Sempre estou com o meu DS na mochila Sempre fazendo umas caçadas Sempre aí E cara Se eu tiver um Playstation 4 ou um PC Para mim não vai ser aquela mesma coisa Que o Internator Entendeu? Porque A grande maioria das pessoas que trabalham Trabalha mais Passa mais tempo Fora de casa Do que dentro de casa Sim Com certeza É verdade Aí a pessoa joga no ônibus Ou joga na pausa Do almoço Dá um jeito né É Pô lógico Claro Sem dúvida Entendeu? Porra véi Me deixa Me deixa Sai Do caminho mais longo Sei lá Da Sony Da Microsoft É o que eu falei no grupo lá É que a Sony está com a patente De um videogame igual ao Switch Mano Eles fizeram mesmo a patente lá Eu mandei ele para o grupo E sei lá né mano Tem muita gente que vai falar assim Ai é mil vezes melhor que o Switch Ou de repente eles lançam Igual lançaram Tipo Igual lançaram Monster Hunter Portable Lança o World Portable Sim Pode ser Nossa Meu emulador vai adorar É Cara não sei cara Eu acho que tipo Por exemplo Os Vive Falando de portátil Eu só consigo Porque você aí não entende Mano Desculpa Eu tive a oportunidade De pegar um PSP Mas não sei Você começou a jogar No Freeze Ultimate Não foi? Foi No Freeze Ultimate Então eu acho que Esse é um grande motivo Na verdade é um grande motivo Que muita gente está pensando Né Essa mudança Porque tem gente Que não encarou outras mudanças No caso Como eu jogo Desde a primeira Eu acredito que o Kami também Por isso Você joga desde o primeiro Também né Eu jogo desde o Então Eu acho que Por isso que a gente tem Uma visão um pouco diferente Em relação a isso Sim Com certeza Lógico Mano Eu me apaixonei Por Monster Hunter No 3 Ultimate Por aquela mecânica Linda De jogar de bate-dago Meu Deus Que delícia Mas você tinha visto Já os vídeos De Monster Hunter Antes Ou você pegou O jogo do nada Não Não Foi assim O meu contato Com Monster Hunter Eu estava na facul Entrei na facul De Design de Games E aí eu vi Três moleques Com um DS na mão E os caras vibrando Mano Caralho Não sei o que Bota a trepa Explode E tal Aí eu falei assim Mano Cara O que esses moleques Estão jogando Aí eu cheguei perto Aí eles estavam jogando 3 Ultimate E eles estavam caçando Um ratalos Aí eu falei Pô Legal esse jogo E tal E eu já estava com planos De comprar o 3DS Por causa de Pokémon Porque para quem não sabe Pokémon é a franquia Que eu mais amo no mundo E depois é Monster Hunter Pro Pokémon primeiro E aí eu estava com planos Aí os moleques Ficou assim Pô Você não conhece o jogo Eu chamo Monster Hunter E tal Não sei o que Olha aí a gente jogando Vamos te mostrar E eu vi os caras jogando Puta Eu fiquei louco Mano Eu falei Caralho Existe um jogo assim Nesse estilo Eu gosto de RPG Mas eu sempre achei chato Você clicar no botão E segurar Para o seu boneco Bater E aí você apertar o 1 Para ele dar magia O 2 Para ele fazer Não sei o que Eu sempre achei meio chato E aí o RPG No estilo de Monster Hunter Que é um action RPG Pô velho Eu explodio minha mente Pô Nossa caralho Eu preciso desse jogo Para ontem E aí eu comprei Só que quando eu comprei Já ia lançar o 4 Ultimate Aí os moleques vendeu Ou seja Eu joguei sozinho Então o 3 Ultimate Eu joguei pouco naquela época Eu fui jogar mais Monster Hunter No 4 Ultimate Entendeu? E aí eu joguei mesmo Eu joguei muito Nossa eu jogo até hoje O 4 Ultimate Porque eu acho Um jogo fenomenal E aí depois que eu Comecei a pegar as manhas Que eu entendi Que tinha as skills Que tinha as porra toda E tal Aí eu falei assim Mano Vou voltar para o 3 Ultimate E Cara É um Puta de um jogo É tipo Mano É o jogo Na minha opinião É o jogo Quando o Ricardo Vem aqui em casa Que a gente joga Junto Puta mano É mil vezes melhor Sabe É um game Completo Que é o que Não É um game completo Que é o que eu falei Na outra vez Eu falo aqui de novo O que me apaixonou Para o Monster Hunter Foi o fato De eu caçar o monstro Em vários ambientes E embaixo d'água Cara Puta Imagina se eles lançassem um game Que você Além de caçar o monstro Em todos os ambientes Fazer montaria Fazer os carambos Você se conectar Com os players Você caçar o bicho No ar Com as remobras E ir debaixo d'água Velho É o jogo Cara Você não ia querer Eu ia vender Até meus 3 rins Que eu não tenho Eu ia roubar Dos mortos ali E mano Ia comprar Sério Porque A franquia Monster Hunter Me atraiu Por causa disso E cada caçada Mesmo que a gente Sabe o bicho Que a gente vai caçar É diferente Porque cada um Tem uma reação diferente Entendeu? Dizem que A inteligência artificial Desse jogo Vai estar tipo Muito boa Tá muito melhorada Se fizer uma Eu espero Uma grande evolução De inteligência artificial Dos monstros Com relação Com relação A inteligência artificial Sempre Toda vez Que tem um jogo Ixi Tá cortando Uma É Cortou Voltou agora? Voltou Acho que sim Vamos ver Tá Tipo assim Com relação A todo jogo novo Da Capcom Com relação A Monster Hunter Eles Impressionam Com relação A inteligência artificial Sim Então eu Acredito que eles Vão impressionar Também Isso é um dos pontos Fortes dele Com relação Ao Monster Hunter Então Monster Hunter É uma puta De uma franquia Só isso Que eu tenho a dizer Bom A gente falou Aqui o que Cada um imagina Como é que vai ser A franquia Como vai continuar A franquia Monster Hunter Se vai sair O XX Foi bom ter O segundo player Para dar a opinião Ele que tem um switch A gente não tem um switch A gente não podia Dar esse tipo de opinião E é isso aí Pessoal Vamos finalizar aqui Digam aí O que vocês imaginam Como é que vai ficar A franquia O que vocês esperam Do Monster Hunter World Vai Cami Começa você Eu sinceramente Cara Eu sinceramente Só dando uma explicação Como o segundo Tocou muito nesse assunto Eu preciso falar Foi gravado outro vídeo Desse podcast Eu acho que até Que tinha ficado Muito interessante Infelizmente O meu áudio falhou Eu não gravei o áudio E eu fiquei devendo A esse vídeo Para vocês E a galera Se reuniu novamente Aqui no domingo Que a gente está gravando Para poder passar Algumas informações Que a gente tem Sobre o jogo Então é isso Vamos lá Deem o seu Parecer aí Sobre o jogo O Monster Hunter hoje Vamos lá Então Para mim O que eu acho Do World Eu acho que Eu só tenho que achar Que eu tenho que jogar De qualquer forma De qualquer forma Eu tenho que jogar aquilo Quando eu vi aquilo Eu pude ver No dia seguinte Da E3 Eu falei Meu Deus Eu tenho que jogar isso De qualquer forma Nem que eu tenha Que realmente Consegue te falar Roubar o caminhão Da Sony Que está passando Para o Playstation 4 Mas eu tenho que Dar a gente jogar aquilo Meu Vai ser sensacional Se eu perder De jogar isso aí Eu vou ficar muito triste E se eu jogar Eu vou ficar sem vida Mano Eu vou tipo Vegetar na frente Do Playstation 4 PC Xbox One O que seja Eu vou Tipo Vou ficar Muito fascinado Naquilo Porque vai ser uma coisa Que vai Como se fosse Um outro mundo Acho que Monster Hunter Sempre foi essa questão De realmente Você entrar num outro mundo Um mundo onde você Tem os seus amigos E você pode Se divertir Caçando monstros E passar por várias situações De ajuda De emoções É um jogo Muito emocionante Que dá adrenalina Você ri E você chora Então Você morre Você passa raiva Mas é isso aí Cara O importante é a gente Estar sempre Colaborando com Com a galera Positivamente E vamos caçar junto Nas próximas franquias Que não fique somente No World Que venham mais Do que o World Ainda Double World Sei lá Venha Quanto mais melhor Quanto mais melhor Isso aí Cutuca meu Vai cutuca meu Minha ferida Caralho Eu vou deixar o pessoal falar Fala aí galera O que vocês acham Não Então Eu espero que Monster Hunter Continue sendo Uma franquia fenomenal Que continue mexendo Com os nossos sentimentos Porque Assim como eu Contei minha experiência Agora Eu acredito que A minha experiência Tenha sido de muitos outros Que jogam Monster Hunter Que se fascinaram Pelo mundo De Monster Hunter Como eu disse E como o Pancada disse Eu sou o único daqui De nós Que tem o Switch No momento Mas eu conheço Pessoas que compraram o Switch Crentes que iam sair Que ia sair O Monster Hunter Double Cross Pra ele A gente ficou chateado Ficou Teve todo aquele Rebulício Teve Mas cara Galera Bola pra frente Eu tenho o Switch aqui É um ponto do console Independente se vai ter Monster Hunter ou não Acreditamos Todos que estão aqui Na chamada Pelo que eu entendi Que vai sim sair Monster Hunter Pro Switch Mas provavelmente Não vai sair agora Porque a Sony Tá com o contrato Com a Capcom Então tem um monte De coisa empresarial Acontecendo Então não se desespera Não precisa Sei lá Tomar atitudes radicais Que Mano Tipo Vai afetar A sua vida profissional Por exemplo Sei lá Fazer uma cagada Muito grande Mano Simplesmente respeite A opinião do outro Não precisa brigar Monster Hunter É uma puta Da franquia A Capcom Vai continuar Dando suporte Pra todo mundo Dá pra fazer Monster Hunter Pra todo mundo O que eu espero Do World É que ele una Ainda mais as pessoas Assim como Uniu Esses quatro players Que estão aqui Falando com vocês Que a gente se conheceu Através de Monster Hunter Porque Cara É um jogo Que une Muitas pessoas Porque você Chama seus amigos Você faz uma caçada Você fica ali Trocando ideia Então espero Que a franquia Continue assim Continue trazendo Alegria Pra gente E um monte De outros sentimentos De raiva Porque eu morri Pro Silver Rápido Três vezes E eu caguei Com tudo Né Então espero Que continue Sendo assim Entendeu Espero que continue Sendo essa franquia Que é uma franquia Que eu passei a amar Né Claro E sim Evolua mais Né Só isso Que eu espero Próximo Pode ir Bom Com relação A tudo Que a gente Disse Pra deixar Bem claro Aqui pro pessoal Tudo Que foi dito Nesse vídeo Pelo menos A maioria Das coisas Foi a nossa Opinião Não é nada Certo Não A gente Não tem Conclusões Concretas De que Muitas coisas Que a gente Falou aqui Vá acontecer Isso Pra deixar Bem claro É a nossa Opinião E Mano O que eu tenho A dizer Sobre a franquia É que Ela tem muito A evoluir Ainda Ela tá Evoluindo Ela Pra ter Feito Isso Pra ter Feito Pra outros Consoles É É um ponto Que eu acredito Que seja Muito bom Que vai Alavancar Bastante Também Vai dar Uma grande Evolução Certamente É Eu acho Um pouco Estranho Com relação A A Jogabilidade A tudo Novo Só que Isso é Adaptações Que a gente Vai conseguindo Com o tempo Com relação A jogos Novos Da franquia Mas Monster Hunter É um jogo Que como O Douglas Falou Uniu Muitos amigos Uniu Muitos Hunters E Espero que Continue unindo Ainda mais Com esse novo jogo Que vai estar lançando Pra gente E espero Que A franquia Só cresça Porque Que a tendência É essa A tendência É Que Monster Hunter Só evoluir E Sempre Estar unindo Hunters Das mais Diversas Localidades Pra poder Estar Concluindo Umas caçadas Se divertindo Dando rage Chorando Fazendo A caralha Toda Então Vamos que vamos Vamos aguardar Para ver O que vai dar Nesse jogo É isso Bom galera Eu vou fazer Aqui a minha Conclusão Monster Hunter World Galera Novo jogo Vai sair Para Playstation 4 Xbox One E PC Por enquanto Só essas três Plataformas O que já é muito Comparado com a série Monster Hunter Saiu no Playstation Depois ele passou Para a Nintendo Ficou uma boa parte Na Nintendo E agora ele está Voltando para Playstation Xbox One E PC Eu acho um jogo Sensacional Pelo que eu vi Até agora Claro que a gente Não pode tirar Uma conclusão Específica Dizer Ele é Bom Ou ele é Mal Tudo que a gente Falou aqui no vídeo Foi a nossa opinião E galera Eu jogo Monster Hunter Desde o Monster Hunter 1 Eu já vi muitas mudanças Eu vi o Monster Hunter 1 Para o 2 Eu vi muita mudança De arma Em relação ao monstro Novo e tudo mais Na terceira franquia Viu a sensacional Batalha debaixo da água Concordo plenamente Com o que o O segundo player falou Eu gosto bastante Da batalha Debaixo da água Na quarta franquia Veio aí a montaria Cara Então eu estou ansioso Para caramba Para ver o que eles vão Lançar de novo No Monster Hunter World E eu gostei muito Do título Teve gente também Que ficou meio chateada Eu gostei bastante Do título Monster Hunter World Que é uma coisa Que eles falaram Que é em relação Ao mundo Que vai ser mais vivo Do Monster Hunter Mas eu acredito Mas eu acredito que também Vai muito Das plataformas Que eles lançaram Eles vão lançar Para Playstation 4 Vão lançar para Xbox One E PC Então ele vai incluir Muito mais Hunters E eu como um fã Da franquia Gostei demais disso Galera Então eu espero Então eu espero Bastante Que é isso aí Conforme vai saindo Outras novidades Como vocês viram Também eu não falei Muita coisa Mas o papo Estava muito interessante Eu não quis Atrapalhar a galera Cada um conseguiu Dar aí o seu Não Eu sei Mas cada um Estava dando a sua opinião Eu estava gostando Bastante das conversas Então eu resolvi Ficar mais na minha É isso pessoal Se despeçam aí Falou pessoal Pode ir Tá com a foto Não Como eu tinha começado Primeiro Será que ninguém vai falar nada Eu vou falar alguma coisa Para não ficar Cricicli Falou pessoal A canhada É Tô vendo Falou pessoal Obrigado por ter acompanhado O vídeo aí Espero que a gente Poda caçar Juntos no No World Seja no World Seja no Double Cross Seja onde quiser Seja aqui no Freedom Night Espero que a gente Possa caçar junto Daqui para sempre Galera E Monster Hunter Continua sendo Uma franquia infinita Que nunca cabe Que é um jogo maravilhoso Espero que vocês Possam Curtir isso também Da mesma forma Que eu curto E Para a vida toda E vejo mais Essa próxima então Beleza Obrigado mesmo Beleza Queria agradecer A oportunidade De estar participando Desse podcast Com Três pessoas Ilustres De Monster Hunter Aqui Dentre os três Eu sou O canal menor E o jogador Mais casual Que não tenho Tanta experiência Com Monster Hunter Mas acho Bacana a iniciativa Do Pancada De fazer Um podcast Sobre Monster Hunter World Tipo Falando sobre As coisas Porque é uma coisa Que eu não vi De outros canais BR Só vi gente Dando rage Só vi gente Falando mal E gente falando Que Monster Hunter Voltou para casa Que era o melhor Não sei o que E eu acho legal Esse podcast Porque tem várias Opiniões Diversas A gente não Precisou brigar A gente só chegou No consenso Todo mundo aqui Cada um respeitou A opinião do outro Achei isso muito legal Parabéns para cada Pela sua iniciativa E também aos outros Integrantes Parabéns Também pelo canal De vocês Sucesso E espero que tenha Podcast 2.0 De Monster Hunter Que a galera curta E é nóis Beleza? Muito obrigado Pela oportunidade Valeu galera Deixa o like Se inscreve no Pancada E é nóis Então galera Dando aqui Uma finalizada Muito bom Muito obrigado Também Pancada Por ter chamado A gente aqui Deixa o seu gostei Deixa o seu favorito Aqui do vídeo E uma coisa Muito importante Deixa a opinião De vocês Aqui no comentário Porque é sempre bom Também ler a opinião Da galera Porque querendo ou não A gente é uma família Todos nós somos Hunters E a gente está aqui Para ver Essa franquia crescer E a gente está buscando isso A gente está querendo Que essa franquia Cresça com todo mundo Junto E cada vez mais A gente está Se empenhando E trabalhando para isso Então Espero que tenham gostado Do vídeo E até a próxima É isso aí pessoal Vamos finalizando Aqui o podcast Deixem aí o seu like Se inscrevam E deixem a sua opinião Aí no vídeo E vamos fazer mais podcasts Até o próximo pessoal Falou 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 Tchau, tchau.